Salve galera, não posso deixar de fotografar, de fazer um vídeo em relação a esse octopode, sei lá Não posso, ainda tá vibrando ainda mano Olha pra ir Olha O bicho é depois de eu não sei quantas horas de morta, os músculos ainda se mexem Olha pra ir, primeira vez que eu vejo ela fazer isso, mano, depois de morta já Olha Companheiro Olha pra ir, olha Essa aqui é a lula Aí galera, pra não ficar muito longo, mas tô mostrando a vocês aí como é que a musculatura do animal ainda continua Se bulindo Olha como ela fica Tá vendo Aqui É uma coisa Uma coisa que ela respira Deixa eu mostrar aqui Aqui é onde ela coisa, joga água, entra água, sai água e tal E tal, joga pro corpo dela aqui E tal Agora olha o tamanho Desse animal Desse molusco Olha aqui, olha Um palmo Um palmo Com os tentáculos, dois palmos, mano Dois palmos, uma lula Olha aqui Lula gigante Eu pergunto a você Você já pegou? Comenta aí Desse tamanho Aqui dá mais de 50 centímetros O tentáculo aqui Olha só A gente ainda tá vibrando Tá colando ainda Olha aqui Deixa seu like Se não for inscrito Se inscreve Se for a primeira vez que você tá vendo um animal desse aqui Salta o negócio Olha aí Parece que tá vivo Puxando sozinho Ele recolhe normal Mas olha pra aí Olha pra isso O animal é Deixa aí seu like Na moral Aqui é várias iscas Dá quase um meio quilo de lula Quase meio quilo de lula Valeu Um abraço Se não for inscrito Se inscreve Deixa seu like Tem mais Tem muitas dicas aí Em relação A esse animal aqui Como você cortar Como você limpar Tudo tem aí no canal Só você chegar Dá uma olhadinha direitinho E se inscreve Compartilha pro colega Que tá começando agora também A pescaria Tá bom? Vai ser bem-vindo também Assim como você é Valeu galerinha Tamo junto Até a próxima E muito obrigado Esse aqui é o Bico do papagaio O dente dela é aqui Aqui é o dente dela Olha a pretinha Tá vendo? Aqui é o dente Se eu apertar aqui Apareceu Um bico de papagaio Valeu Vou tentar deixar Essa imagem aqui Pra Tchau Tchau